Celebrou-se a 16 de junho ocorrente o Dia da Criança Africana. Para comemorar a data, a cooperativa Luana Semeia Sorisos presentou crianças com deficiência com produtos alimentares e de proteção contra a Covid-19. É um dia tão especial, mas hoje é um dia que passamos, não é? De uma maneira também especial e diferente comparativamente aos outros anos. Então, estamos a enfrentar, não é, esta pandemia, que infelizmente faz com que muitos de nós estejam dentro de casa ou em distanciamento. Mas depois, para nós, acaba sendo um dia também bonito, porque temos a vossa presença. Eu acho que não preciso dizer muito, vocês veem como as crianças estão a reagir. São sorrisos, não é, que não acabam graças à vossa presença. Então, temos a agradecer-vos por transformar um dia cinzente como este num dia de sol. O foco que nós trouxemos é mesmo para ajudar. Nós sabemos que, neste momento em que estamos a passar esta pandemia, muitas famílias passam necessidades. São, no total, seis crianças residentes nos arredores da cooperativa, uma vez que elas não necessitam de viajar de transporte público expondo-se a risco do contágio da Covid-19. A oferta vai ajudar a aliviar algumas necessidades básicas destas crianças. Hoje, eu me sinto deselogida pela minha filha. É uma alegria imensa, minha filha. É tudo que Deus me deu. E, no dia de hoje, pelo que nós fomos oferecidos aqui na cooperativa Luana Semeia Sorriso, é uma ajuda que nós necessitamos dia a dia, porque não somos todos, nós somos mães com crianças deficientes. Então, nós precisamos de ajuda mesmo, de verdade. Então, muito obrigada pela essa ajuda. Faz diferença a ajuda para nós, que somos mães com crianças com necessidades especiais. Muito obrigada pela ajuda. Muito obrigada mesmo. O evento foi testemunhado pela vereadora da ação social da cidade de Maputo, Cidália Rosa, que enalteceu a importância de gesto de cooperativa para as crianças com deficiência e suas famílias. Por isso que todos estamos aqui, para agradecer, para encorajar, para motivar esta grande iniciativa de facilitar as mães poderem estarem com as suas crianças e não serem excluídas na educação. Se nós excluíssemos essas crianças devido às suas características particulares, hoje estariam dentro da casa, estariam destecidas. Os poucos movimentos que constituem habilidades para elas realizarem, hoje não estariam a realizar. A vereadora falou também do papel da cooperativa na reabilitação das crianças com deficiência. As mães, por que estão aqui, fazem terapia, fazem socialização com outras crianças, as mães com outras mães, e tal, isto encoraja as mães numa situação de vida. Ainda que sejamos diferentes, todos são iguais, todos os direitos iguais decretados neste país para as crianças. Parabéns, parabéns, queridas mães, parabéns, mães da cooperativa Luana Senea Sorriso, e o Conselho Municipal, junto com a continuadora de hoje, teve esta iniciativa de cobertura. A cooperativa, de fato, é uma daquelas que cria o sorriso para a criança, tal como a mãe diz. Então, por que não nos juntarmos a eles para reforçar esse sorriso, ainda que de forma diferente, um dia a dia a dia. Benilde Morana, diretora executiva da cooperativa Luana Senea Sorrisos, encoraja a que se identificar com a causa a ajudar a estampar sorriso no rosto das crianças necessitadas. Nós, enquanto cooperativa, estamos a enfrentar algumas dificuldades, porque as coisas já não correm como deveria ser por conta da situação. Então, podermos receber aqui algum apoio para as nossas crianças, para as nossas famílias, é gratificante e é muito bom. Então, só temos de agradecer-vos por terem-nos em mente, por terem-nos em pensamento, que nós também guardaremos sempre um pouco de vocês connosco.